Eu quero ler com você o verso 1 do Salmo 120. Na minha angústia, clama o Senhor, e Ele me ouve. Que maravilha! Ao refletir neste Salmo, Deus quer que nós saibamos o seguinte, que Ele quer nos livrar da influência e do poder das pessoas enganosas. Ele quer nos livrar das mentiras e dos mentirosos. Ao ler o Salmo 120, Deus quer que nós sintamos o seguinte, autêntica paz, que só experimentam aqueles e aquelas que confiam na salvação oferecida por Deus e que por isso vivem uma vida verdadeira. Após a leitura do Salmo 120, Deus espera que nós façamos o seguinte, que o tornemos o centro, a razão de nossa vida, e que abandonemos qualquer prática mentirosa, qualquer prática enganadora. Além do mais, Ele quer que nós vivamos de modo honesto e verdadeiro, sempre e em tudo. Podemos orar sobre isso? Obrigado, querido Deus, pelos desafios de hoje. Ajudem-nos a viver de forma autêntica diante do Senhor e diante das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amigo, amiga, que você tenha um dia abençoado em sua casa, em suas diversas atividades. Amigo, amiga, que você tenha um dia abençoado em sua casa, em suas diversas atividades.